Você já ouviu falar da epicondilite lateral, também conhecida como cotovelo de tenista? Essa condição é muito mais comum do que você imagina e pode afetar pessoas que realizam movimentos repetitivos com o braço, não apenas tenistas. No vídeo de hoje, vamos explicar tudo sobre essa inflamação dolorosa, suas causas, sintomas, tratamento e como prevenir. Fique até o final para aprender como cuidar dos seus cotovelos e evitar essa lesão incômoda. O que é a epicondilite lateral? A epicondilite lateral é uma inflamação dos tendões que se inserem na parte externa do cotovelo, chamados de epicondilos. Esses tendões são responsáveis pela movimentação do pulso e dedos, principalmente ao estender o braço. A condição ocorre devido ao uso excessivo ou movimentos repetitivos, como aqueles realizados durante esportes, atividades laborais ou até tarefas domésticas. Embora seja chamada de cotovelo de tenista, a epicondilite lateral pode afetar qualquer pessoa que force essa região do cotovelo. Causas da epicondilite lateral A principal causa da epicondilite lateral é o uso excessivo dos músculos do antebraço, especialmente quando esses músculos são utilizados repetidamente para segurar, torcer ou levantar objetos. Essas atividades geram microlesões nos tendões que se ligam à parte externa do cotovelo. Algumas atividades que podem desencadear a condição incluem Esportes de raquete, como tênis, squash e badminton. Trabalho manual. Profissões que envolvem o uso frequente das mãos, como pintores, encanadores e carpinteiros. Atividades repetitivas. Escrever, digitar, usar ferramentas ou dirigir por longos períodos. Sintomas da epicondilite lateral Os sintomas da epicondilite lateral geralmente se desenvolvem gradualmente e podem incluir Dor na parte externa do cotovelo, que pode irradiar para o antebraço e o pulso. Fraqueza na força de preensão, dificultando tarefas como segurar objetos ou apertar as mãos. Dor ao realizar movimentos específicos, como levantar objetos, segurar uma xícara ou até ao girar uma maçaneta. Sensibilidade ao toque na região do cotovelo. Rigidez no cotovelo, principalmente ao estender totalmente o braço. Diagnóstico. O diagnóstico da epicondilite lateral é geralmente feito por meio de um exame físico, onde o médico avalia a dor e a sensibilidade na região do cotovelo. Em alguns casos, exames de imagem, como raios-x ou ressonância magnética, podem ser solicitados para descartar outras condições, como artrite ou ruptura dos tendões. Tratamento da epicondilite lateral O tratamento para a epicondilite lateral depende da gravidade dos sintomas, mas normalmente inclui Repouso. Evitar atividades que desencadeem a dor é essencial para permitir a recuperação dos tendões. Aplicação de gelo. Colocar gelo sobre o cotovelo por 15 a 20 minutos várias vezes ao dia pode ajudar a reduzir a inflamação e a dor. Fisioterapia. Exercícios de alongamento e fortalecimento do antebraço e dos músculos do punho são recomendados para reabilitar a área. Uso de órteses. Em alguns casos, uma órteses ou cinta de suporte para o cotovelo pode ajudar a aliviar a pressão sobre os tendões. Medicamentos anti-inflamatórios. Medicamentos como ibuprofeno ou naproxeno podem ser utilizados para reduzir a inflamação e a dor. Injeções de corticoides. Em casos mais graves, as injeções de corticoides podem ser indicadas para alívio temporário da dor e da inflamação. Terapia de ondas de choque. Essa técnica utiliza ondas de alta energia para estimular a cicatrização dos tendões inflamados. Cirurgia. Se o tratamento conservador não funcionar após 6 a 12 meses, a cirurgia para remover o tecido danificado pode ser necessária. Prevenção da epicondilite lateral. A prevenção é fundamental, especialmente para quem pratica esportes ou realiza trabalhos que exigem movimentos repetitivos do braço. Algumas medidas preventivas incluem Fortalecimento muscular. Realizar exercícios para fortalecer os músculos do antebraço pode ajudar a evitar sobrecarga nos tendões. Alongamento. Alongamentos regulares antes e depois de atividades físicas ajudam a melhorar a flexibilidade dos músculos e a prevenir lesões. Correção da técnica. Para atletas, aprender e praticar a técnica correta, especialmente em esportes de raquete, pode minimizar o risco de lesões. Ergonomia. Ajustar o ambiente de trabalho, como a altura de cadeiras e teclados, para evitar movimentos repetitivos excessivos pode ajudar na prevenção. Intervalos frequentes. Fazer pausas durante atividades repetitivas pode evitar o desgaste excessivo dos músculos e tendões. Quando procurar um médico. É importante consultar um médico se você apresentar. Dor persistente no cotovelo que não melhora após alguns dias de repouso. Dificuldade em realizar atividades diárias simples, como segurar objetos leves. Fraqueza significativa ou perda de mobilidade no braço. A epicondilite lateral pode ser uma condição dolorosa e limitante, mas com o tratamento adequado e as medidas preventivas, é possível se recuperar e voltar às atividades normais. Se você já passou por essa lesão ou quer evitar que ela aconteça, as dicas de hoje podem fazer toda a diferença no seu cuidado diário. Gostou desse conteúdo? Então inscreva-se no canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas para mais vídeos sobre saúde, prevenção e cuidados com as articulações. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem precisa dessas informações e comente se você já teve algum problema no cotovelo. Nos siga nas redes sociais e participe do nosso grupo de apoio. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto